E o ministro do esporte esteve hoje no programa Bom Dia Ministro. Ele falou sobre os legados deixados no Brasil com a Copa das Confederações e disse também que o evento servirá de modelo para a Copa do Mundo de 2014. Nós tivemos uma Copa das Confederações submetida a um momento de grandes manifestações no país inteiro. Manifestações nas vias de acesso aos estádios, aos aeroportos, à rede hoteleira e mesmo assim não houve nenhum prejuízo que atingisse os torcedores, nenhuma delegação ficou presa ou foi bloqueada numa via de acesso entre o aeroporto e o hotel, entre o hotel e o aeroporto, entre o aeroporto e o estádio, entre o estádio e a rede hoteleira. E também o seguinte, as conquistas econômicas, porque nós conseguimos atrair quase mil empresários de todo o mundo durante a Copa das Confederações para fazer negócios no Brasil, a geração de emprego e de renda durante esse período. E voltando aqui a uma outra lição que já foi respondida no começo da nossa entrevista, mas que eu atualizo, ou seja, os prazos das obras têm que ser cumpridos. Temos um esforço para que isso aconteça, para que o Brasil possa ter na Copa do Mundo todos os ganhos, não apenas os 3 milhões e 600 mil empregos, mas também o ganho da imagem do nosso país e da nossa capacidade para o Brasil e para o mundo. Então, vamos lá, vamos lá.